Quem não pegar essa acha difícil enriquecer, porque as pessoas acham que o dinheiro é um papel, mano. As pessoas acham que o dinheiro é algo material, e ele não é. Eu vou te dar duas versões disso. A primeira eu vou contar a história de um rabino. Teve um rabino, que o rabino é como se fosse uma espécie de um pastor, só que do judaísmo. Geralmente ele é conhecido por ser uma pessoa muito sábia. O judaísmo está muito ligado a dinheiro, prosperidade. Eles olham para dinheiro como algo muito próspero, algo abundante, poderoso. Diferente de outras religiões. E aí, o rabino foi palestrar. E aí ele chegou lá no local da palestra, no bastidor. E a galera chegou para ele e falou, Rabino, está animado para palestrar e tal? Para falar para a galera, tem mais de mil pessoas te esperando, está bombando. Está todo mundo falando sobre isso na cidade. E ele falou assim, cara, estou muito animado e tal. Só que eu preciso de 10 mil dólares para palestrar. Aí os caras, pô, mas como assim, Rabino? É de graça? Ele falou, não, mas agora é 10 mil dólares para palestrar. Aí eles falam, meu, mas como assim? Aí o rabino falou, pô, estou indo embora então. O pessoal, não, 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 pelo amor de Deus, fica aí. Aí eles fizeram uma vaquinha lá entre eles, putos, porque não era isso combinado, deram 10 mil dólares para ele, em dinheiro. Aí o rabino botou 5 mil dólares num bolso, 5 mil dólares no outro e foi palestrar. Ele deu uma palestra de uma hora. E foi incrível. O pessoal pirou, assim, bateu palma, gritou, ficou maluco. Curtiram demais, deram um puta feedback animal. Rabino chegou no bastidor e aí os contratantes, entre aspas, parabenizaram ele. Falando, que coisa incrível que aconteceu. Cara, a galera pirou, ovacionou, que maluco. Ele falou, é maluco mesmo. Toma aqui de volta os 10 mil dólares de vocês. Eles falaram, pô, Rabino, como assim? Eu não entendi, você está devolvendo? Ele falou, é, estou. Não, por que você pediu então? Aí ele falou assim, é porque você não tem noção da diferença que faz palestrar com 10 mil dólares no bolso. Qual que é o insight disso? O insight é que o dinheiro é muito mais do que o papel. O dinheiro, ele é a energia. O dinheiro, ele te faz, de fato, trabalhar de uma forma diferente, operar no outro ritmo. Te dar confiança. Ele mexe com você. Então, o dinheiro é muito mais que o papel. Então, essa é uma forma de você olhar para o dinheiro. E outra forma de olhar para o dinheiro, e aí é a que eu particularmente, eu acho que é a que faz mais sentido, é que o dinheiro é tempo. O dinheiro é tempo. E não um papel, não um pedaço de papel. E como que eu entendo isso? Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você ganha 3 mil reais. Imagina que você gasta 2.500 reais por mês. Então, sobra 500 reais por mês. Aí imagina que você trabalha 250 horas por mês. Então, você acaba ganhando 2 reais por hora, que são 500 reais por 250 horas trabalhadas. Então, você acaba ganhando 2 reais por hora. Então, o que eu digo é que o preço da sua hora é 2 reais. Só que se você vai comprar uma caneca, e uma caneca custa 20 reais, você não tem que pensar que você vai desprender 20 reais. Você tem que pensar que agora você vai desprender 10 horas de trabalho. Então, se você vai jantar num restaurante japonês, você tem que pensar que se o restaurante japonês vai custar 100 reais, você não vai pagar 100 reais. Você vai pagar com 50 horas de trabalho. Se você trabalha 10 horas por dia, você vai pagar com 5 dias de trabalho. Então, você vai abrir mão de 5 dias para jantar nesse japonês. Então, quando a gente começa a entender que o dinheiro é tempo, você começa a pensar diferente. Porque você vai comprar um carro. Ao invés de comprar um carro à vista, você vai parcelar. Você vai pagar o equivalente a 2 carros. Então, você vai comprar um carro que vale, por exemplo, 2 mil horas de trabalho sua, mas com os juros você vai pagar 4 mil horas de trabalho. Então, na verdade, você está perdendo tempo fazendo isso. Ao invés de pegar essas 2 mil horas, investir e esperar para você comprar à vista. Então, quando você começa a fazer esse tipo de jogo, você começa a entender que o seu jogo é economizar tempo hoje, porque o tempo hoje é muito valioso, e pegar esse dinheiro hoje, que na verdade é tempo, para você investi-lo para que esse tempo valha mais no futuro. Para que você abra a mão de uma hora hoje, mas que essa uma hora valha 3, 4, 5 horas no futuro. Então, o mundo do dinheiro, ele se trata de uma transação de tempo. Quanto mais tempo você economiza na vida das pessoas, mais tempo você ganha para você. Então, quando a gente resolve um problema da internet, quando a gente resolve um problema da tecnologia, e a gente economiza tempo, as empresas ganham dinheiro, porque elas economizam tempo. E o tempo é o ativo mais valioso de todos, ele vale mais que qualquer coisa. Porque o tempo é o único ativo que, não importa o que você faça, ele é escasso. E as pessoas, elas insistem em vender a sua hora. E elas vendem da forma errada. Porque as pessoas têm muitos sonhos na vida, e aí elas antecipam os sonhos delas. Então, ao invés de elas esperarem um pouco de tempo para pagarem mil horas numa viagem, elas pagam duas mil horas hoje para o que vale mil horas. E elas estão pagando o dobro só porque elas estão fazendo isso antes da hora. E elas se endividam. E elas vão ter que trabalhar mais ainda para poder pagar isso. E acaba entrando um efeito bola de neve. Logo, você fica sem tempo de vida. Por isso que chega no final da sua vida e você não tem liberdade. Porque você vendeu toda a sua liberdade muito barato e muito cedo. Esse é o jogo do dinheiro.